Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão A cara é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando em divociação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha deu de fora Seu advogado Fala com os jovens que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Desde o melhor homem do mundo Foi seu advogado Só em ter o último recado Eu não consigo olhar a cara dele E ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continua apaixonada Tô levando uma vida de cão, tô sofrendo E vou te contar minha situação Ele me pediu separação Você é o advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão A cara é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando em divociação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha deu de fora Seu advogado Fala com os jovens que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Desde o melhor homem do mundo Foi seu advogado Só em ter o último recado Eu não consigo olhar a cara dele E ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continua apaixonada E ainda estou pieces de vida Eu não consigo мешar Eu não consigo ler Eu não consigo e ler Eu não consigo e ler Obrigado.